Bata nesse mundo, não fodei de te parar O que acontece aqui? Batalha da Linear Vai dar merda, vai dar merda, vai Vai dar merda, vai A gente já chamaram a responsa Tonhão vs Brille, certo? Tonhão começa Geral aí, calma pro alto, DJ Ainda não solta esse beat Vem geral mesmo que essa batalha promete Todos vocês Levanta a mão por favor, levanta a mão por favor O braço não vai cair aqui, todos vocês Agora sim, DJ, vem É que isso é bate e volta Um ataca, outro responde O que vocês querem ver? Sangue Cavoco na lama, só que de verdade Nice chissoca Ah, como assim eu tô na semifinal Eu sou o Yamão da Eurocopa Você entende que de verdade é minha segunda batalha E a maior satisfação é que eu não tô dando falha E a menor satisfação fica pro Tonhão Pois o MC que tá na minha frente Não tem inteligência e sem formação Ele falou sobre Eurocopa, só que Eu sou um pivete Eu sou um pivete Quem quer que se foda um europeu Pois a culpa melhor é a do Mortis Deixa eu te levar não pai, rima Cala a boca que você não tá rimando Então eu vou nunca te atacar Sinceramente, você não tá entre nós dois Então vai se ferrar Fute Sabe o que eu te falo? Tá ligado mano aqui? Eu tenho uma pista Ah, você fala merda e depois já se despista Ok, ele falou Eu até tenho uma pista Só que você não tem um carro E não tem habilidade pra chegar nessa pista E ser velocista Entendeu? Não, não Na verdade você tem um problema Você tem até uma pista Mas tá faltando a habilidade de Ayrton Senna Esse que é o problema E sinceramente hoje eu tenho dó Ah, vocês não são tão amiguinho Hoje eu vou enterrar vocês dois em um cachorro só Caralho Ai, que referência Eu te bato Você entende? Ah, potência Ah, potência no instante Você não é MC Então será que vai ser comediante C-T-T-T do ano Pede rimas no WhatsApp MCs mandam rimas Você é comédia stand-up Graças a Deus Você se pode Eu sou Whindersson Mas hoje eu sou filho Ah, filho prodígio Hoje eu te bato que eu sou um andarilho Pra alunos é isso Andarilho, MC, outro andarilho É isso aí, mano Vamos lá então, familiar Pro hora de começo Faça muito barulho Pra quem que eu sou das irmãs do Luton Então são mais de longas Muito barulho Pra quem gostou dos versos do Brilhinho Jurados em 3, 2, 1 Tonhão 1 a 0, certo? Tonhão e Itavinho 1 a 0 Mas ela tá perdido Porque agora se enfrenta Nino Itavinho, Itavinho Nino Aê minha família E quem quer segundo lado De muito louco Grita ação Oh é gay Que é legal Geral com mão pro alto Geral vem com minha família Vamos abençoar esse parque Pra Jesus nos abençoar Joga essa mão pro alto Vamos gritar mesmo DJ, é tudo no seu nome Regiral, bate a mão pro alto Mano, vai cansa não Oh, 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 oh Bem aí Vitor, ouvir essa cultura Com meu nome, essa cultura Grita R.I.P.E. Que eu dei a ditadura como eu dei a ditadura Grita R.I.P.E. 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 Aí tá fim pra banhar tá fim, cê leva a bosta Por isso mesmo que eu já vim do ar que é derrota Mas tá ligado que eu tô na embaladura Não tem Tadala, só assim pra cê mandar uma rimadura Que rima de bosta Papo reto mano como tem a resposta Tadinha vai se fuder Ouvi um milhão de vezes cê tá fim de mandar rima clichê De mandar rima clichê Mas onde eu vou chegando hoje eu mato você Verso clichê que cês quer você é horroroso Com o problema de mandar isso me deixou famoso Parabéns poesia Porque essas merda que faz sucesso hoje em dia Tá gritando porque eu entro na disputa Mas em geral te ouve só que ninguém te disputa Sai pra vendo como é hipocrisia desse mano Quando eu chego aqui rimando e chego improvisando É isso que faz sucesso hoje cê leva a bosta Por isso que você é estourado no Tik Tok E você porque que isso é relevante? Porque cê copia o flow e as rimas do kanti? Parabéns eu sou sensei Você é um novo filhinho do papai que eu abandonei Eita quase que eu caio Tá ligado meu parceiro que eu rimo pra caralho Sou filhão do kanti sim a rima é verdadeira Qual o problema? Você falou isso sua vida inteira O que que cê tá gritando de novo? Eu não tô entendendo meu parceiro Você é um baba ovo também fez som pro Tik Tok E assim você cresceu e também é filho do kanti Aí entendi cê quer ser eu Nunca Mas tá ligado meu parceiro cê leva a tiro na nuca Até porque hoje é que eu encaixo no beat Então não vou gritar lute mata calma igualzinho o grafite Você quer ser o grafite? Só que esse cara aqui não tem limite Eu que sou o grafite escuta essa batida No boom map eu sou sagaz sim Se você duvida Um Terceiro 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 na casa Vamo que vai minha família vocês pedirem totu Agora quem se enfrenta É o Lino e o Tonhão Eles tão tirando em popar Mas tá deixando ai com mão pro alto Por favor minha filha Mão pro alto Mão pro alto Só que traçou desodorante que tem que sair de casa Joga mão pro alto Joga mão pro alto Será que o DJ vai preparar o Guberto? O Trap? Vamos ver DJ É tudo no seu nome Pandão Tô te vendo Olha a conversa mano Todos vocês aqui jogam mão pro alto Caralho mano Mas a gente quer ir pra eu falar Caralho 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 Sim So, levanta a mão pro alto Quem passou desodorante O que vocês querem ver Sangue O importante é amar, que é o antitranspirante O que vocês querem ser? Joguem! Vem! 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 Caralho! 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 Vou, vou, vou! Só levanta a mão pro alto quem passou desodorante Então vou retirar do palco o MC relevante Cê sabe que na cabeça não tem ideia Só joga a porta, você tá contaminando a plateia Só que na verdade não, hoje eu vou provando que aqui altera o clima Na verdade não é droga, é reima Só que na verdade isso é metafetamina Você até falou que eu não tenho relevância Tudo bem meu mano, hoje eu tô na missão Como assim eu não tenho relevância? A minha história é a sua obsessão Vem! Vem! Sua história começou há um mês atrás Então é você que tem que correr atrás Da história que nós faz Você disse que sua rima é metafetamina Então pega essa visão A rima dele é uma droga, a minha rima é uma casa de reabilitação Tá reabilitando quem? Me fala você tá reabilitando quem? Deixa eu te provar como é que hoje você morre Por isso que você não foi além Você tá vendo como é que eu te mato? Hoje eu te bato nesse instante Não é droga porque faz mal Minha rima é droga pois é viciante Desculpa mas eu vou ter que te bater em terabyte Anthony tem a cura pra esses MC que estão embebedado de hype Cê tá entendendo? Ela é medo Então dá o bait Que Anthony quer que você caia Nessa batalha já aceite Embebedado de hype Embebedado de box Embebedado de rima Embebedado tiktok Embebedado de levada Embebedado no caminho Pela sua boca otário Tudo que eu fiz eu conquistei sozinho Meu, você é irrelevante Só se você me esqueceu o seu e fez sua punch Quando o cara que tá te batendo porque eu sou mais todote Eu fiz isso sozinho Quem foi que no round passado falou que era o filho do Cante? Só que agora eu já faço show E quem é que nesse round começou o ataque fazendo um speed flow? Pela sua boca, cê tá ouvindo? Como é que eu tô na ação? Repito o que eu acabei de dizer A minha história é sua obsessão Vamos lá Vamos lá, minha família Momento importante, momento tenso Não queria estar na pele de vocês nesse exato momento Aqui quem começou foi o Tonhão Façam muito barulho Olha o foco E muito barulho Pra quem gostou das rimas do Tonhão E gostou, palminha, faz agradeço E façam muito barulho Pra quem gostou das improvisadas do Lino Eita, será Girados em 3, 2, 1 É isso Lino e Brili É os primeiros finalistas da noite Tchau